Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e, neste vídeo, apresentarei... O cálculo do valor de algumas expressões numéricas. Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Vamos começar trabalhando com a expressão numérica que temos aqui no item A. Normalmente, a gente começa pelos parênteses, mas como aqui não temos parênteses, a gente vai começar pelas potências. Isso mesmo! Vamos calcular o valor de cada uma dessas potências e substituir na próxima linha. Aqui, nós temos 7². A gente também pode falar 7². Isso corresponde a uma multiplicação com dois fatores repetidos. É o mesmo que 7 vezes 7. 7 vezes 7, você sabe da tabuada, que dá 49. Então, bem aqui nós temos 7². No seu lugar, eu já vou escrever 49. Eu vou repetir tudo isso aqui. Beleza! Mas, agora, eu vou trabalhar com essa outra potência aqui. Temos aqui 3². 3² é o mesmo que 3². É uma multiplicação com dois fatores repetidos. É 3 vezes 3. Quanto que dá 3 vezes 3? Você sabe da tabuada que 3 vezes 3 é igual a 9. Portanto, no lugar dessa potência aqui, eu vou colocar o seu valor, que é 9. Em seguida, nós temos uma outra potência. Temos aqui 10⁰. Todo número elevado a zero dá 1. Então, eu simplesmente coloco 1 bem aqui. Deixa eu apagar essas coisinhas aqui e vamos em frente. Como eu já calculei cada potência que a gente tinha, o próximo passo é dar prioridade para divisão e multiplicação na ordem em que aparecem. Aqui, a gente não tem multiplicação, mas tem essa divisão aqui. Então, vamos em frente. Essa primeira parte aqui, eu vou apenas repetir. Aqui está. E agora, eu vou realizar essa divisão aqui. 18 dividido por 9, quanto que dá? Para determinar quanto que dá 18 dividido por 9, você pode pensar assim. Qual é o número que multiplicado por 9 é igual a 18? Você já deve estar pensando. Ah, professor, eu sei. 2 vezes 9 é igual a 18. Então, 18 dividido por 9 é igual a 2. É isso que eu vou escrever bem aqui. 18 dividido por 9 é igual a 2, até porque 2 vezes 9 é 18. Em seguida, eu vou repetir essa parte aqui. Muito bem, está ficando cada vez mais fácil. Eu vou apagar isso aqui e vamos em frente. Perceba que agora, nessa expressão numérica, temos apenas adições e subtrações. Vamos resolvê-las na ordem em que aparecem. Por exemplo, bem aqui, eu tenho 49 menos 40. Quanto que dá 49 menos 40? Professor, essa é fácil. 49 menos 40 dá 9. Até porque 40 mais 9 dá 49, né? Exatamente. Estou repetindo esse sinal de mais aqui. E, em seguida, o que eu tenho? 2 menos 1. Quanto é que dá 2 menos 1? 2 menos 1 é igual a 1, professor. Ótimo! Estamos quase terminando. Finalmente, o que nós temos aqui é 9 mais 1. 9 mais 1 é igual a 10. Beleza! Resolvemos a nossa primeira expressão numérica. Professor, você pode revisar rapidamente o que você fez? Claro que sim. Como aqui a gente não tinha parênteses, eu olhei primeiro para as potências. 7² é 7 vezes 7 dá 49. Anotei aqui. Eu repeti essa parte e olhei para essa potência aqui. 3² é 3 vezes 3 e dá 9. Escrevi bem aqui. 10 elevado a 0 é igual a 1. Eu escrevi bem aqui. Professor, sempre que um número estiver elevado a 0, vai dar 1? Exatamente. Aí, nessa segunda linha, eu procurei multiplicações e divisões. Multiplicações a gente não tinha, a gente só tinha essa divisão aqui. Então, eu repeti todo o restante e realizei a divisão. 18 dividido por 9 dá 2, até porque 2 vezes 9 dá 18. Na terceira linha, eu fiquei apenas com adições e subtrações. Eu as realizei na ordem em que apareceram. Por exemplo, 49 menos 40 dá 9 e 2 menos 1 dá 1. Finalmente, eu fiquei com 9 mais 1, cujo resultado é 10. E aí, você achou fácil ou difícil? É, professor, eu acho que deu para entender. Se deu para entender mesmo, tente resolver o item B. Será que você consegue? Tente resolver e logo em seguida, confira com o nosso vídeo, ok? Vamos lá, está na hora de brincar com o item B. Temos aqui essa linda expressão numérica. Perceba a existência de parênteses. Então, a gente vai brincar primeiro com o que a gente tem dentro dos parênteses. Observe, eu repeti tudo, mas eu vou resolver primeiro o que está dentro dos parênteses. Dentro dos parênteses, a gente tem duas potências aqui. A gente tem 6² menos 5². A gente pode até dizer que a gente tem uma diferença de quadrados, porque eu tenho aqui 6² menos 5². 6², bom, isso é o mesmo que uma multiplicação com dois fatores repetidos. é 6 vezes 6. A gente também pode utilizar um pontinho para indicar multiplicação. Você sabia disso? 6 vezes 6 é igual a 36. 6² é 6 vezes 6, que dá 36. Então, é isso que eu vou colocar bem aqui. 6², isto é, 6 elevado a 2, dá 36. E desse 36, a gente ainda vai subtrair o resultado de 5². 6², quanto que dá 5²? Olha, é muito fácil. 5², isto é, 5 elevado a 2, corresponde a uma multiplicação com dois fatores repetidos. É o mesmo que 5 vezes 5. Professor, eu sei da tabuada que 5 vezes 5 é igual a 25. Muito bem. Então, é isso que a gente vai escrever bem aqui. Em vez de 5², eu vou colocar 25. Deixa eu apagar essas coisinhas aqui. Perceba que dentro dos parênteses, a gente ainda tem uma continha. A gente tem 36 menos 25. A gente vai realizar essa continha. E quando a gente encontrar o resultado, aí a gente não vai mais precisar dos parênteses. Veja como que a gente vai fazer. Aqui dentro dos parênteses, a gente tem 36 menos 25. Será que você consegue fazer essa conta com o cálculo mental? Professor, eu acho que eu consigo. Você me ajuda? Claro que eu ajudo. Vamos completar o menor número até obter o maior número. 25 para chegar em 30, falta 5. 30 para chegar em 36, falta 6. 5 mais 6 dá 11. Então, a resposta é 11. Peraí, professor. Você está dizendo que 36 menos 25 dá 11. Por que 25 mais 11 dá 36, né? Exatamente isso. E como este valor corresponde ao resultado da expressão que a gente tinha dentro dos parênteses, eu nem coloquei mais parênteses aqui. Vamos em frente. Agora, nós temos uma expressão numérica aqui sem parênteses. Sendo assim, eu vou dar uma olhada primeiro nas potências. Eu tenho aqui 3³ e aqui 10². Por enquanto, eu vou apenas repetir essa parte aqui. Aqui está. E vamos calcular as potências. 3³, isto é, 3³, corresponde a uma multiplicação com 3 fatores repetidos. É 3 vezes 3 vezes 3. Quanto que dá? Professor, eu não sei. Olha só. 3 vezes 3 dá 9. Então, você vai fazer 9 vezes esse 3 aqui, que quanto que dá? Professor, eu sei da tabuada. Professor, 9 vezes 3 é 27. Pois, muito bem. Então, 3³ é igual a 27. Professor, você pode repetir de novo? Claro que sim. 3³ é 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 3 dá 27. Então, 3³ é igual a 27. É isso que eu vou escrever bem aqui. O resultado de 3³. Quanto que dá? Dá 27. Aqui está. Em seguida, eu tenho esse sinalzinho de menos. Eu estou repetindo. E eu tenho aqui 10². Vamos calcular, né? 10² é 10 vezes 10. 10² é 10². Isto é, é o mesmo que 10 vezes 10. Se você tiver 10 cédulas de 10 reais, quanto é que você tem? Você tem 100 reais, né? 10 vezes 10 é igual a 100. Então, é isso que eu vou escrever bem aqui. E estamos quase terminando. Deixa eu apagar essas coisinhas aqui. E vamos em frente. Professor, a expressão numérica está ficando cada vez mais simples. Que bom que você notou. Temos aqui uma multiplicação e uma subtração. A prioridade é da multiplicação. Então, a gente vai multiplicar 11 vezes 27. Essa conta dá para ser feita com cálculo mental, sim, sem dificuldade. Dá mesmo, professor? Claro que dá. Quanto é 10 vezes 27? É só colocar um zerinho do lado. 10 vezes 27 dá 270. Só que aqui é 11 vezes 27, né? Então, basta eu pegar o 270 e colocar 27 a mais. 270 mais 27 dá 297. Professor, não entendi como você fez essa multiplicação. Ah, não tem problema. Se você sabe multiplicar da forma tradicional, você pode multiplicar em um cantinho e colocar o resultado, tá bom? Mas sempre é bom a gente tentar usar o cálculo mental. Quando você tiver bastante confiança, aí você aplica na resolução das questões. Temos ainda aqui, ó, menos 100. A gente não pode esquecer, né? Aqui está. Professor, agora a expressão numérica está muito fácil, professor. Acho que a gente vai determinar o seu valor nesse último passo, né? Exatamente. Temos aí uma subtração. Temos 297 menos 100. Quanto que dá? Essa é moleza, professor. 297 menos 100 dá só 197. Exatamente. Eu só tirei uma centena, né? Aqui eu tinha duas centenas. Eu tirei uma centena. Ficou só 197. Caraca, professor, eu pensei que era mais difícil. Com essa explicação, estou até achando fácil. Que coisa boa! Se você realmente está achando fácil, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu, com certeza, vou gostar de ver. Agora, se você está fera mesmo e quer continuar praticando, que tal resolver essas expressões numéricas aqui? Deixe um comentário com o valor que você encontrar para cada uma delas. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!